O Minecraft foi totalmente dominado por dragões e criaturas místicas, tornando a sobrevivência algo mais complexo do que o normal. E agora eu que vou ter que sobreviver a isso. Pelo menos a gente não vai estar totalmente sozinho contra os dragões. Isso porque eu vou ter um livro de quests que a cada missão completada a gente ganha recompensas por isso. E eu vou fazê-las de acordo com o vídeo pra ir ficando mais forte cada vez mais. E a nossa primeira missão é encontrar uma alçada de dragão morto. Olha que sacanagem, eu quero ficar vivo contra os dragões e logo de primeira a minha missão é encontrar uma alçada. Tudo bem que é de dragão morto, isso facilita um pouquinho a minha vida. Eu tô andando, olhando pra todo lado pra ver se não aparece nenhum, porque se a gente encontra, já era, é F pra mim. Eu vou aproveitar que eu já tô em uma vila e vou acabar com o nosso problema de comida. Oh, que beleza! Olha o tanto de trigo que a gente conseguiu pegar. Isso aqui é muita sorte, porque uma coisa que a gente vai precisar em quantidade altíssima é comida, tá? Tudo isso pra conseguir ficar vivo aos dragões. Tá, tem alguns trigos ali atrás, mas eu acho que eu não vou pegar eles, porque eu já tô com uma quantidade muito boa. O que a gente precisa fazer agora é transformar tudo isso daqui em alimento, porque tá começando a ficar noite. E além da gente ter que brigar contra os dragões, eu também vou ter que brigar contra os mobs do Minecraft. Tá, a quantidade que a gente fez de trigo já foi alta. Eu consegui fazer mais do que dois packs, isso aqui é muita coisa. Eu poderia muito bem fazer as ferramentas padrões do Minecraft pra gente conseguir se equipar. Mas como a nossa primeira missão já é atrás de encontrar uma ossada de ossos, eu tive uma ideia bem melhor pra conseguir ferramentas mega pelonas. Vou até aproveitar que tem algumas teias aqui do lado pra gente pegar elas. Porque pro plano que a gente tá em mente pra ficar forte e rápido, isso aqui vai ser muito, mas muito útil. Tá, eu acho que o Maceio já tá ótimo. Agora a gente pode pegar a nossa craft table e ir embora daqui pra encontrar a nossa ossada. Levando em base que agora a gente tá nesse bioma, no bioma de plans, eu preciso ir em direção a um deserto. Lá é o lugar que eu tenho mais chance de conseguir encontrar uma ossada rápido. O único problema é encontrar dragão no meio do caminho, tá? Se a gente encontrar, já era. É por isso que eu tô andando e olhando pra todos os lados, só pra não acontecer isso. Opa, um baú de portal, mas não tem nada, tem só pepita de ferro. Mas eu vou pegar, né? Vai saber se vai ser útil pra mim algum dia. Então eu continuei andando, tomando muito cuidado por onde eu passava, até que eu finalmente encontrei o nosso deserto. Mas eu não tô sozinho, olha ali do lado, tem um ciclope. Eu tenho que passar do lado dele pra ele não vir na minha direção. Vamos lá, eu tenho que dar muita sorte agora de encontrar aquilo dali. Não tô nem acreditando. Essa é a ossada de dragões que a gente tava atrás esse tempo todo. E só com isso daqui, meus caros, o jogo vai mudar pra gente. Bom, primeiro de tudo, eu preciso chegar lá o mais perto possível, sem que aquele ciclope note minha presença. Aquele bicho era tão chato que se ele me vier de 10 blocos de distância, ele vai ficar me seguindo sem parar. A gente precisa chegar perto desse dragão. Meu Deus, meu Deus, tá, ferrou. Achei o primeiro dragão, é de fogo. Normalmente eles conseguem notar nossa presença a 50 blocos de distância. E eu acho que da onde eu tô não dá 50 blocos. E agora vamos embora desse lugar antes que ele me encontre. Tá, deu muito certo isso, maravilha. Vamos embora agora enquanto eu tô vivo. Foi muito importante eu conseguir pegar esses ossos de dragões, porque usando eles eu consigo fazer ferramentas e o mais importante, o arco mais apelão do mod. Mas o único problema é que pra fazer ele eu também tenho que ter osso queimado. A parte legal é que na missão que eu tinha que completar, a nossa recompensa era conseguir pegar um de XP e um osso queimado. Só que eu preciso fazer um bloco de osso pra completar ela. Vamos pegar todos os ossos, a gente coloca. E agora a missão completou? Ah, ela não completou porque eu ainda não peguei o início da missão. Se você quiser se tornar um guerreiro, aceite essa missão. Vamos aceitar ela e agora a gente ganha ferramentas padrões, gente. Eu nem tinha visto isso. E agora com a aventura iniciada eu consigo completar a nossa primeira missão, que me dá de recompensa um de XP e um osso queimado, que era o que eu precisava. Com isso, minha gente, eu consigo fazer o nosso primeiro arco que vai mudar o nosso jogo nesse Mine. Tá, vamos sair desse lugar agora, porque a gente precisa encontrar algumas flechas pra fazer esse arco ter utilidade. Mesmo ele sendo muito bom, a flecha dele não é comum de se fazer. A gente precisa de mais ossos queimados, porque aí depois eu vou estar preparado pra brigar contra dragões de verdade. Peraí que eu completei uma outra missão, consiga comida. A gente ganha de recompensa o filé eterno. Caraca! Nó, eu nunca mais vou precisar de comida, porque eu tenho filé eterno agora pra usar. Coisa boa demais! Agora a gente tá feito, tá? Porque a nossa próxima missão é derrotar um gigante de um olho só, um ciclope. Bom, pra gente dar uma utilidade pra esse arco agora e ele começar a funcionar, eu vou precisar chegar em outro bioma. O bioma de savana. Mas não compensa eu ficar andando aleatório pra encontrar esse bioma. É por isso que eu vim pra caverna. Não, não é pra encontrar uma aranha na caverna, não. O que eu preciso nesse lugar, na verdade, é minérios. Eu quero criar uma busca pra conseguir chegar no bioma de savana mais rápido. Tá, primeiro de tudo eu preciso pegar um pouquinho de ferro, que a gente vai precisar também. Não vou pegar uma quantidade tão alta, porque eu não preciso de tudo isso. Só um pouquinho já tá bom. E agora seria muito bom se eu encontrasse uma redstone no meio do caminho. Eu só preciso de uma, cara, pra fazer uma bússola. Vocês devem tá me achando com cara de doido, porque eu tô fazendo tudo isso pra conseguir usar um único arco. Mas não é, gente. Esse arco, ele é tão bom que ele vai mudar o jogo pra gente. Eu consigo brigar até mesmo com dragões com ele. Essa é a forma mais rápida se eu quero sobreviver nesse mundo. Só que eu precisaria encontrar uma redstone. Cadê essa belezura que não aparece? Até a hora eu encontrei, mas não encontrei redstone. Ah, beleza! Acabei de achar. Tem uma redstone aqui embaixo. E eu só preciso de uma. Então eu nem vou ficar por muito tempo aqui, não. Deixa eu descer até onde ela tá pra eu conseguir pegar todas elas. Deixa eu ver quanto que eu peguei. 18. Mais do que eu precisava. Tá ótimo. Porque esse daqui é o craft da bússola que a gente quer fazer. Eu já tenho quase tudo. Eu vou precisar só pegar agora muda de carvalho e algumas madeiras também. Tem uma árvore do meu lado. Eu vou pegar com ela. Vamos lá. Cai as mudas. Conseguimos pegar a primeira. E agora por fim, eu só vou assar os nossos ferros. Porque a nossa bússola, ela precisa ter no total 4 ferros. A gente tem tudo já. Beleza! Nossos 4 ferros ficou pronto. É, mas eu amo jogar a Sandfire. É gostoso demais. Tá, se eu não me engano, o craft era mais ou menos assim. Ficou faltando uma muda. Tá de brincadeira comigo. Não tem problema. A gente pega nessa árvore. O problema de verdade é que ela tá do lado do cemitério. E o que aparece no cemitério? Fantasma. Aí que tá o problema. Se bem que agora tá de dia. Eu acho que eles não vão aparecer agora. Deixa eu fazer um teste. Aqui dentro desse cemitério costuma ter um baú. Peguei ele. Uh! Tem barra de peltre. É barra de prata, na verdade. Isso aqui a gente faz muitas coisas. Vamos só sair desse lugar? Porque eu tô quase morrendo pro fantasma. Tá, vambora daqui. Eu tenho que pegar a muda que tava desse lado. Maravilha. Agora eu vou ter que acabar com esse fantasma. Então ele vai acabar comigo. Você não vai me assombrar não, seu pilantra. Vai, bora daqui, vai. Boa. Deu certo. Agora me fala que eu tenho tudo pra fazer a bússola. Vai, por favor. Eu tenho. Beleza, deu certo. Deu trabalho demais pra fazer essa pequena belezura. Mas olha o quanto ela vai facilitar a nossa vida. Como a gente precisa pro bioma de savana, deixa eu colocar aqui pra ela pesquisar. E tem um pertinho da gente. Há 300 blocos. Eu tô indo pra esse bioma porque lá a gente encontra uma galinha chamada cocatrice. E é com ela que eu consigo pegar os nossos ossos queimados. O único problema é que o dano dessa belezura é alto demais. Mas tem uma forma que a gente consegue alterar o dano que ela dá. Pegando couro. Cadê o nosso couro? Peguei. Junto com as nossas linhas. Lembra que eu falei pra vocês que ela seria útil uma hora ou outra? E ela tá sendo útil agora. A gente vai criar uma venda. Com essa venda a gente impede que a cocatrice dê um dano na gente. E aí que o nosso plano vai entrar em ação. Eu só precisei ir andando até chegar no bioma de savana. Ok, a gente chegou. Mas tem um problema maior. Olha quem tá me seguindo. Se já não bastasse ter um fantasma, agora tem um ciclope junto. Esse é o maior problema do Ice End Fire. O modo difícil da peste de ficar vivo. Sim, é isso que vocês tão vendo. Eu tive que me esconder debaixo da terra pra não morrer. De verdade. Eu tô aqui parado faz um tempinho esperando ficar de dia. E agora é a hora que a gente vai embora desse lugar. Nenhum ciclope, nenhum fantasma. Tudo tá tranquilo. Cadê aquelas galinhas agora? Ai, já achei. Cadê elas? Cadê elas? Ali, tá ali na frente. Vamos tampar o nosso olho. Tá vendo que agora a gente não toma mais dano pra aquele negócio delas? O único ponto negativo é que eu não enxergo. Agora o que a gente vai ter que fazer é brigar com elas assim, ó. De longe. Mas tem uma ideia melhor. A gente pode pegar blocos e subir dessa forma. Assim ela não me alcança, tá vendo? Aí a gente bate nelas assim sem que elas conseguem chegar perto de mim. Oh, maravilha. Agora eu vou começar a farmar muito osso daquele queimado. Tá, galera. Deu pra acabar com duas. E só essa aqui dropou osso queimado pra mim. Deixa eu tirar aqui a minha venda que eu acho que não deve ter mais nenhuma perto. Eu acho. Não tem mesmo. Eu vi que na caverna a gente ganhou um artefato de óculos de visão noturna. Talvez isso seja bom pra brigar com mais uma cocatrice. Quanto que dropou pra mim de osso? Dois osso queimado? Nossa! Todo louco. Se liga. Com isso daqui eu criei o fragmento de osso queimado. E agora juntando com nossos ossos a gente consegue fazer 30 flechas, minha gente. Isso daqui é muita coisa. Porque agora usando elas a gente consegue atacar o nosso primeiro ciclope. Tá, deixa eu pegar aqui a minha venda. Porque já tem uma cocatrice ali na frente também. Tá, estratégia mesmo. A gente vai ter que deixar elas vindo perto de mim. E eu construo uma ponte pra atacar elas. Essa é a única forma de alguém sem armadura acabar com uma cocatrice, viu? Ah, você tá brincando. Eu briguei com esse bicho aqui. Demorou um tempão pra matar ela. Ela me dropou um osso. Ah, não dropou sim. Desculpa reclamar com a catrice. Obrigado pelo osso, viu minha filha? Aê, gente. Dois ossinhos. Agora com isso a gente consegue fazer mais algumas flechas. Eu tenho quase um pack. Nossa, que felicidade. Beleza, agora a gente pode começar nosso objetivo. Eu poderia muito bem criar pra gente uma armadura de ferro pra ficar melhor. Mas eu decidi me desafiar. Como a gente tá no Ice and Fire, a graça é criar uma armadura do Ice and Fire. Não uma armadura do Minecraft padrão. Eu lembro muito bem que o Ciclope que a gente tava procurando, ele tava nessa direção. Já que ele é minha primeira missão, eu não vou perder tempo. Eu vou pra ele de uma vez. Tá, ali tem mais alguns ossos de dragão que eu posso descer pra lá já já. Mas cadê o Ciclope? Cadê você? Aparece? Tá com medo? Apareceu. Olha onde o bendito tá. O segredo pra brigar com ele é acertar a primeira flecha bem no olho. Aí, agora já era. Como ele não tá enxergando, eu só não posso fazer barulho. É, acabou de acontecer uma coisa que eu não esperava. Tem logo um dragão do outro lado. Vamos acabar com esse Ciclope mais rápido que eu imaginei. Senão vai dar problema pra mim. Vai Ciclope, beleza. Nossa, que beleza. Foi mais fácil que eu imaginei, gente. E ele me dropou um pouquinho de carne e couro também. Vamos pegar tudo. Tem tanto item no meu inventário que tá fazendo uma bagunça. Agora a gente vai ter que pensar muito bem como eu vou acabar com aquele dragão de fogo sem morrer uma vez sequer. E eu tenho um plano. Pelo que eu conheço do mod, os dragões de fogo costumam dormir à noite. E como a gente tem um arco que tá muito dando, eu só preciso esperar que ele durma pra eu conseguir usar ele. É mais, por segurança, vamos ficar debaixo da terra mesmo. Sim, vou virar um tatu. Antes disso, tu quer morrer. O bom é que agora debaixo da caverna eu lembrei que eu tinha completado a missão de derrotar um Ciclope. Só que ela ainda não liberou porque eu preciso completar a missão de conseguir um bestiário primeiro, que é o livro dos dragões. Tá, se passou um bom tempo e agora já tá noite. Ah não, não tem esqueleto. Tá, será que o dragão dormiu? Dormiu. Tá, ele tá quase abaixado, galera. Agora é minha hora. Qual que é o meu plano? Esses dragões, eles costumam morrer com 7 a 8 flechas do arco que a gente tem agora. O que eu preciso fazer é atacar ele antes que ele consiga me atacar. Se eu conseguir completar isso, a gente vai ter uma armadura muito boa. Nossa, eu ainda tô muito longe. Eu só tô achando que isso vai dar muito errado. Por isso, eu desisti daquela ideia. Eu até cheguei a fazer uma ponte pra atacar o dragão, mas não ia dar certo. Um fogo que ele me atacasse, eu ia morrer. Isso porque o que eu não sabia é que perto dessa montanha tem outro dragão, só que de relâmpago. Esse, ao contrário dos de fogo e gelo, ele dorme de dia, galera. E ele é um dragão bem menor do que aquele que a gente ia brigar, então talvez esse seja uma boa opção. Ele demora muito pra vir atrás de mim, então o tempo que ele voar vai ser tempo que eu vou acertar pra acabar com ele. Não deu muito certo. Corre, corre, Berger, corre. Corre, 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 corre. Ele parou de me seguir? Parou, mais ou menos. Tá, eu preciso aproveitar quando o raio dele atacar pra eu devolver ataque. Acabou. Ele tá andando, quer dizer que ele tá sem raio. Agora é minha hora, gente. Tomara que isso dê muito certo. Vai, dragão. Não erra, Alex. Não erra, ele tá muito perto. Deu certo. Mano, como que isso aqui deu certo? Caraca, eu fiquei com metade da vida. Meu amigo. Gente do céu. Peraí, acho que ele tá bugado. Não, ele morreu mesmo. Será que agora dá pra descascar as peles dele pra fazer um... Dá pra descascar. Tá saindo as partes dele. Meu Deus. A gente conseguiu literalmente acabar com o nosso primeiro dragão só usando um arco. E mais, eu não tenho nenhuma armadura, gente. A melhor parte é que agora usando as escamas desse dragão de cobra que a gente acabou, que é um dragão de relâmpago, a gente pode fazer a nossa primeira armadura. Maravilha, com isso daqui eu não vou morrer mais fácil igual eu tava morrendo antes. Agora vai melhorar muitas coisas pra gente. Tô com uma armadura completa de dragão. Eu nem pensei em tirar o sangue dele pra fazer a espada, porque isso não é tão importante agora. Com isso, eu até completei a nossa missão de matador de dragões. Eu ganharia uma espada de gelo de recompensa. Mas primeiro de tudo, eu tenho que completar a missão do bestiário, que ela vai me dar de recompensa uma mesa de cantamento e 10 lápis lazuli. Vamos olhar o que eu preciso pra criar essa belezura. Bestiário tem que ter 3 manuscritos. Ele não é um item craftável. E a pior parte de todas é que a gente encontra ele no ninho de dragão. Cês tão entendendo onde eu quero chegar, né? Eu corri de brigar com o dragão de fogo, mas não adiantou muito, porque agora eu vou ter que brigar com ele de qualquer forma. Meu plano pra ganhar dele é atrair ele direto pra água. Tem uma água aqui do lago, então quando ele começar a me atacar, a gente corre pra ela. Ih, ele tá bugado! Nossa, perfeito. Deixa eu aproveitar disso. Vamos lá, galera. Eu tenho que acertar algumas flechas. Ah, ele desbugou. Não, desbugou não. Tá bugado ainda. Ele tá acertando fogo em nada. Isso é muito bom pra mim. Tá, vamos acertar as flechas. Quando ele notar minha presença, vai começar a mudar já. Mudou. Notou minha presença. Tá, ele tá vindo na minha direção. Agora corre, Alex. Você corre, bairro. Corre, bairro. Corre, bairro. Quem tá vindo atrás, você vira atrás. Tá, vamos correr pra água. Quando ele começar a atacar fogo, a gente tá dentro da água. Bora. Arremessa a flecha nele sem parar. Meu Deus, eu não tô acreditando nisso. Cara, cês tem noção que eu acabei com dois dragões de fogo só usando o arco sem morrer nenhuma vez? Olha, nem pensei em fazer asparas de novo. Caraca, isso aqui é muito bom. Porque eu lembro que aqui do lado tinha um ninho onde ele tava morando e agora com isso eu posso pegar os manuscritos que fica dentro dos baús. Tem até ferro, armadura, se bem que agora eu não preciso mais de armadura, né? Mas manuscrito, vamos pegar todos porque a gente vai usar tudo isso daqui. Ferro também vou pegar. Se a gente precisar, eu já tenho guardadinho. Tem mais o que antes do outro baú. Mais ferro. É, acho que acabou. Beleza, a nossa missão era criar um manuscrito. O famoso livro de conhecimento dos dragões. Só que ele tá vazio. A gente não vai usar ele. A verdade é que eu criei essa belezura só pra gente completar a nossa missão e ganhar uma mesa de encantamento e lápis lazuli. Como eu já tinha sete, eu ganhei mais dez. Cês tão achando realmente que eu vou perder tempo, né? Nada disso. Vou encantar aqui, ó. Com o que a gente tem. O que que vem nesse negócio? Proteção 1. Opa, proteção de novo. Eu vou deixar a minha armadura inteira encantada só pra gente não correr mais nenhum risco de morrer contra os dragões. Ah, beleza. Agora que eu coloquei essa mesa de encantamento, eu não tenho uma picareta de diamante pra quebrar ela. Resumindo, a gente vai ter que deixar ela aqui. Tá, antes de qualquer coisa, deixa eu salvar aqui, ó. Mesa. Pra quando eu precisar, eu já vou ter um waypoint marcado nesse lugar pra eu voltar. Vou até deixar a minha cabeça de dragão pra eu lembrar onde fica esse lugar. A nossa próxima missão era derrotar um ciclope. Eu vou precisar só de uma lã, porque o ciclope a gente já derrotou. Do meu lado tem umas ovelhas, deixa eu pegar elas pra gente conseguir pegar uma lã. E agora eu acho que a missão completou. Perfeito. O inventário tá uma bagunça aqui só. Tá, o que a gente pegava de recompensa dessa missão? Um balde de água? Pra que eu vou usar isso? É, vai servir pra caso eu tenha que brigar com um dragão. Não tinha pensado por esse lado. Bom, a nossa próxima missão agora era conseguir matar um dragão. E isso a gente já fez. Então, como recompensa, a gente ganha uma espada lendária de gelo. Vou jogar até que eu tô fora pra usar essa abelizura. Olha a rapidez que a gente se equipou completando as missões. Vou até aproveitar aqui, ó, pra equipar essa abelizura e colocar durabilidade. Tá de sacanagem comigo. Tá bom, né? Pelo menos ela não vai quebrar. Também já acabamos com o dragão de fogo. Então a gente pode pegar essa recompensa. Também acabamos com o dragão elétrico. Olha o quão bom essa espada que a gente pegou. Ela congela e dá um dano altíssimo. Foi até bom a gente estar aqui no deserto, porque a minha próxima missão é brigar contra as minhocas mortíferas. E elas spawnam nesse lugar. Inclusive, tem uma aqui embaixo, ó. Olha o tamanho dessa minhoca. Vai ser ela mesmo, hein? A minhoca, deixa eu congelar ela primeiro. Porque elas costumam entrar debaixo da terra e sumir. Ah lá, subiu de novo. Tá, pega essa que tá dando. Essa dá muito dano, tá? Cadê ela? Tá ali, ó. Toma, sai pra lá. Acertei. Nossa senhora! Sem ver essa bichana, a gente conseguiu acabar com ela. O que me fez completar mais uma missão e ganhar agora de recompensa uma manopa de minhoca? Peraí, como é que faz pra usar isso daqui? Ela funciona como o quê? Ah, ela fica dando dano com a língua dela, ó. E é infinito. Eu posso ficar usando o tempo que eu quiser. Bom, parece que as nossas próximas missões vai ter que ser brigar contra outras criaturas místicas. E uma delas é a Hidra. O único problema é que pra brigar com ela, eu vou ter que ter uma espada de fogo pra dar dano nessa garotinha. E eu não tenho isso agora. Oh, zumbis, ó. Se eu não quis me atacar justo agora que eu tô forte, né? Foi uma péssima escolha. E é por isso que agora a gente vai ter que ir atrás de outro dragão pra conseguir pegar o sangue dele. Pelo menos agora eu tô bem mais equipado. Eu tenho um balde de água pra me proteger contra o dragão. Uh, ali na frente já tem aquelas dungeons da medusa, que é um objetivo que eu preciso fazer. Eu vou em direção a ela porque eu também preciso completar esse objetivo. Só que se eu encontrar um dragão de fogo no meio do caminho, a gente já briga com ele. Tá logo uma coisa que eu percebi agora, esse mundo só fica à noite, hein? Não vai ficar de dia, não? Ó, já tô escutando o barulho da medusa. Não tá aberta a porta ainda, então vamos abrir aqui essa alavanca. Vamos abrir essa aqui também. E tem mais outra desse lado. Assim que as portas abrirem, a gente consegue entrar. Mas eu vou ter que ir vendado, porque se eu olhar direto pro olho da medusa, ela acaba com a gente. Medusa, cadê você? Onde você tá, minha querida? Não, não, eu não assustei com ela, galera. Foi impressão de vocês, tá? Vocês tão ficando doidos. Tá maluco? Eu vou assustar com uma medusa. Pronto. Não deu nem tempo dela pensar. Já conseguimos pegar a cabeça dela também. Ai, agora eu posso tirar a nossa venda e voltar com o meu capacete. Mara que eu não tenha duas medusas no mesmo lugar. Acho que isso nem pode acontecer. Deixa só eu ver o que a missão dela vai dar de recompensa pra gente. A fúria de titãs. A gente precisava... A gente ganhou um sangue de dragão. Você tá brincando comigo? Eu ia atrás de conseguir pegar isso agora pra conseguir fazer uma espada de fogo, mas a gente nem vai precisar. Agora a gente vai precisar brigar com uma cocatrice porque eu preciso de mais um daquele osso queimado. Nossa, agora eu nem perco mais vida pra ela. Ih, minha filha, pode bater o quanto você quiser. O único ruim é essa náusea infinita, né? Mas tá de boa porque agora ela não dura por muito tempo, não. Já foi. E ela me dropou um osso queimado que era o que a gente precisava. Deixa eu usar ela pra fazer uma espada de osso de dragão e agora a gente junta com o nosso sangue de fogo. Pronto. Com isso, a gente finalmente pode ir atrás de encontrar onde tá uma hidra. A parte melhor é que eu sei muito bem qual bioma elas ficam no bioma de pântano. Nossa, tá muito longe daqui. 1.400 blocos. Tá, tudo bem. Dá pra gente ir até lá. O bom é que no primeiro caminho, se eu encontrar um dragão, a gente petrifica ele. Então protegido eu tô. Isso é certeza. A notícia boa é que eu encontrei aonde fica o bioma de pântano. A notícia ruim é que o covil da hidra não tá perto de mim. Mas a gente consegue procurar. Eu só preciso ir pro meio desse lago que a gente encontra onde fica esse covil. Pra ser bem sincero, a parte mais chata nem é achar o covil da hidra. A chata é encontrar esses bichos. Sabia que eles já estavam aqui, tá? Eu não esperava agora que eu tenha uma espada que congela vocês, rapaz. Vem aqui. Ó, congelei o primeiro. Vem cá, deixa eu acabar com ele. Beleza, o primeiro já foi. O segundo tá fugindo, né? Ficou com medo? É isso mesmo. Vai embora, viu? Não volta aqui mais não. Agora que a gente acabou com eles, fica um pouco mais fácil de encontrar. O covil da hidra não é uma coisa tão complicada de se ver. Na verdade, é até fácil demais. É, tanto que ele já tá até ali na frente. Tá, gente, eu não posso vacilar. A Aida tem três cabeças. E se eu não deixar ela queimando enquanto eu brigo com ela, as cabeças vão aumentando. E é por isso que eu vou pegar alguns blocos pra me tampar lá dentro junto com elas. Tomara que isso dê certo. Isso, tá? Vai me atacar, mas eu vou tampar esse lado. Beleza, consegui tampar. Tá tudo tampado, galera. Agora é a hora. Só a gente ficar usando a nossa espada de fogo que elas vão tomar muito dano. Beleza. Agora corre, agora corre pra recuperar a vida. Ela tá com uma cabeça só, impressão minha. Deixa eu ver de perto. Tá, ela tá com duas cabeças. Ela se recuperou já, pilantrinha. Vamos voltar perto dela, botar ela pra pegar fogo. E agora a gente usa o arco. Galera, a gente deixa ela pegando fogo e usa o arco. O arco dá muito mais dano do que o normal. Toma. Agora bota pra pegar fogo de novo. E corre pra recuperar a vida. Vai ter que ser assim. Vem, Hidra. Vem, pode vir. Eu vou usar sua espada agora. Eu não vou usar nem mais o nosso arco, porque a gente conseguiu acabar com essa belezura. Ô, coisa boa. Gente do céu, que bicho mais forte. O bom é que enquanto a gente briga com ela, ela me dropa esse negócio daqui. O coração. Isso é a melhor coisa que a gente pode procurar nesse jogo inteiro. Ele fica regenerando a minha vida quando eu coloco ele na Hotbar 9. E agora a nossa missão tá completa. Só que a minha recompensa só é XP. O bom é que dá pra encantar as coisas, pelo menos. E até agora a gente completou essas missões na nossa progressão. Porém, se vocês querem que continue sobrevivendo como um caçador de dragões aqui no Ice and Fire, deixem muito nos comentários pra mim. Ainda tem algumas missões que a gente pode fazer e só fica mais difícil. Mas é só você comentar muito e deixar like nesse vídeo que eu continuo fazendo elas.